Estado presente em defesa da vida A Polícia Civil abre seu desfile com os integrantes da CORE, coordenadoria de recursos especiais do mundo de elite da Polícia Civil que representa a operacionalidade de denúncia e força da instituição crucial papel e viaturas policiais altamente entregados com apoio personal para as ações mais complexas da Polícia Civil Na sequência, as viaturas, viaturas privadas da CORE e viaturas de referência da Polícia Civil 4 viaturas de departamento especializado em homicídios 4 viaturas de departamento de investigações coordenadas de elite a viaturas de departamento de investigação de elite e, por fim, 3 viaturas da delegacia regional de Alucardino Feliz Zizio! Onde a representação da Polícia Civil � A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL